Telefone, computador, atendimento ao cliente. É, parece que o feriado do recepcionista Sandrine foi bem movimentado. Isso mesmo, feriado. Enquanto muita gente está descansando, Sandrine está trabalhando. Feriado, né, a gente tem que trabalhar para poder servir as pessoas, dar um serviço bom para as pessoas que vêm de fora, para poder prestigiar a nossa cidade também, né. Já está acostumado já, né, o feriadão é bom, está trabalhando. O ano foi cheio de feriados, só no mês de novembro são três. Mas isso não faz muita diferença para seu andrelino, que desde os 18 anos não sabe o que é folgar no feriado. Para mim é um dia normal como o outro, porque eu preciso trabalhar, entendeu. A firma depende de a gente trabalhar também, porque existe atras na obra, né, e a gente está correndo atrás dos prejuízos, entendeu. Feriado então é para os fracos. Feriado é para os fracos, né, com certeza, né. O senhor é muito forte. E graças a Deus, até hoje estou sendo. Dona Nilza também já se acostumou a trabalhar nestas datas. Um pastelzinho aqui, uma louça ali e o dia vai embora. Mas ela não se importa. Aliás, por incrível que pareça, Dona Nilza até gosta de trabalhar nesta época. Ah, eu encaro bem, porque eu gosto de trabalhar. Faz muita falta, né. Hoje em dia a mulher não pode ficar só em casa. Tem que ajudar também, tem que sair para ajudar, tem que arregaçar as mangas, né, e a luta. Vários setores trabalham no feriado. Muitos não emendam nos dias seguintes. Afinal, alguns serviços são essenciais. Hotéis, farmácias, hospitais. E se mesmo depois de todos estes exemplos, você ainda quiser mais um, que tal o meu? Pois é, jornalista também trabalha e muito no feriado, viu. Tudo para manter você muito bem informado. Mas nós somos bem recompensados. Segundo esta gestora de recursos humanos, o feriado por lei é pago e vale ainda como hora extra. O funcionário, ele é motivado a trabalhar no feriado pelo pagamento de hora extra ou então pela computação dessas horas em folga, né. Então, assim, se o funcionário recebe 23, 24 reais o dia, como é feriado, ele vai receber 100% de hora extra, ele vai receber 46 reais, 48 reais neste dia. E aí